Eita, louco! É a mocidade paulista! É de escola, malandro! Morro de amor, morro de saudade Meu grande amor, minha mocidade Não se sabe eu ver Até o horário do dia, muito prazer Sou muito, eu morro, eu morro Morro de amor, morro de saudade Meu grande amor, minha mocidade Nesse samba eu vou Até o horário do dia, muito prazer Sou muito, eu morro, eu morro, eu morro Morro de amor, morro de saudade E lá de São Carlos levando um sonho Um sonho na vida que pode brilhar De viver, de sorrir A música! A música! Foi assim que tudo transformou Se tornou então seu grande amor Pra tocar, pra tocar! Pra tocar o coração Os corações! Com os dedos na viola, pelo mundo na flora Já pode esfriar sim, não há medo de filha Mulher que é crevido, moleque valente Que o homem já sempre alcança Que o homem já sempre alcança Mas falta esperança É com a loucidade É com a loucidade É com a loucidade De bar em bar em bar em bar De bar em bar, o caminho da estrela brilhou No seu cantar, o seu nome misturou E hoje quem é que não gosta? A terra gosta E conheça o seu valor E amanhã E amanhã Seu povo em prova de amor Mostra o teu mundo canto Em plena avenida Voa cedo e sem direção E se faltar fantasia Há de ficar com essa cor E o corpo do sol Vai revelar o teu sorriso Pra brilhar A ousadia que é preciso Deixa falar A cuja mal tá em seu peito Rastar seu amor no respeito Não luta em seus peitos da canção E canta forte a mocidade paulista E canta forte a mocidade paulista E canta forte o sonho de criança É com a loucidade Morro de amor Morro de amor Morro de saudade Meu grande amor Minha mocidade Nesse samba eu tô Até o raiar do dia Muito prazer Muito prazer Sou do meu dia Morro de amor Morro de amor Morro de saudade Meu grande amor Morro de amor Morro de amor Minha mocidade Nesse samba eu tô Até o raiar do dia Muito prazer Sou do meu dia Morro de amor E lá de São Carlos levando um sonho Um sonho na vida que pode brilhar De viver de sorrida A música Foi assim que me transformou Se tomou um danço é um grande amor Pra tocar, pra tocar Pra tocar os corações Com os dedos da viola Pelando lá fora O saco destino assim Não tem uma melodia Mulher que é trevinha Mulher que valente Mulher que valente Perdeu a lutar Mas quem eu beija Quem eu beija sempre alcança Mas falta esperança Mas a gente quer ir pra mudar De para em para Amigos a estrela brilhou No seu cantar Os âmbados curou E hoje E hoje quer que não gosta Até a água fruta E se você vai De bar em bar, a luz da estrela brilhou No seu cantar, com samba misturou E hoje o que é que não mostra A terra forte pode ver, conhece o seu valor Lalaia, seu corpo em prova de amor Mostra o mundo ralando Em plena avenida Voa cego e sem direção E se faltar fantasia A te ficar com essa cor Bate no que entendi E como sou, vai haver o seu sonho Pra brilhar, a energia que é preciso Deixa falar Deixa falar A luta do presidente Matheus Bianchi Os carnavales E seu Deus Henrique E cantar forte a mocidade Bom dia E agora, e agora, mocidade Eu quero ver cantar Morro de amor Eu tô com saudade Meu grande amor Minha mocidade Nesse samba eu vou Até o ano de dia Muito prazer Muito prazer Sou do dia Muito prazer Sou do dia Morro de amor Meu diretor de carnaval Meu grande amor É o jacaré Nesse samba eu vou Até o ano de dia Muito prazer Sou do dia Morro de amor Meu grande amor Legenda Adriana Zanotto